Hoje é dia 18 de março de 2022, uma vista parcial aqui do hotel no centro de Jundiaí Uma vista linda, ampla e boa parte da cidade O sol hoje vai ser daqueles muito forte, hoje vai chegando aos 40 graus brincando A sensação térmica é muito mais Uma cidade muito bonita, muito bem urbanizada, muito limpa Ótima cidade para se morar Tipo, igual São José dos Campos